Tenho certeza que o inimigo está pegando alguém dentro de casa para bater, para humilhar, para desfazer, para tornar a pessoa um lixo, um capacho. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões, por Ma Oliver e Michael Oliveira. Eu separei para todos vocês um trecho da palavra que foi pregado pelo ancião Paulinho, Paulo Plácido, do Jardim Paulista, no dia 28 de março. E eu gostaria que vocês colocassem um comentário se vocês concordam ou não concordam com as falas desse ancião. Vamos ouvir aqui as falas de 28 de março, Paulinho, do Jardim Paulista. Agora. Tenho certeza que o inimigo está pegando alguém dentro de casa para bater, para humilhar, para desfazer, para tornar a pessoa um lixo, um capacho. Dá uma glória a Deus, glória. Dá uma glória a Deus. Davi tocava o instrumento e o inimigo ia embora. Bom, eu vou colocar aqui ponto a ponto o trecho novamente e nós vamos fazer uma análise nesse áudio das falas do ancião. Vamos ouvir aqui Paulinho, do Paulista, novamente. Tenho certeza que o inimigo está pegando alguém dentro de casa para bater, para humilhar, para desfazer, para tornar a pessoa um lixo, um capacho. Primeiro, o ancião, ele dá certeza que tem uma pessoa ou algumas pessoas ali que estão sendo humilhadas. Inclusive, ele até coloca que está sofrendo até agressões, está sendo colocado como capacho e até como lixo. Isso se chama agressão psicológica, terror psicológico. Lei Maria da Penha tipifica isso como crime. No trecho todo, você não vê Paulinho, do Paulista, falando para a pessoa ir procurar a lei. Ok? O ancião, ele logo em seguida, ele fala o que a pessoa tem que fazer. Vamos ouvir aqui, ó. Dá uma glória a Deus, dá uma glória a Deus. Davi tocava o instrumento e o inimigo ia embora. A tua fia, a tua mente querida, ou dentro da tua casa, tem alguém tocando o instrumento chamado Jesus Cristo. E esta palavra cobre-me... Está aqui, ele coloca que a ferramenta que a pessoa deve usar para expulsar esse espírito maligno, que tudo é culpa do espírito maligno, é tocar instrumento, é dizer cobre-me com teu sangue. Essas que são as ferramentas. Ele não diz para a pessoa ir procurar as autoridades. Essa pessoa está sofrendo agressões, linchamento, terror psicológico. E simplesmente ele ensina para as pessoas tocar instrumento e também falar cobre-me com teu sangue. Vamos continuar aqui com o trecho. Com teu sangue, tu não tem passado dos limites, mas para Deus você já passou dos limites. Aqui ele diz que essa pessoa que está fazendo essas agressões, o espírito ali, ou a pessoa, já passou dos limites. Ou seja, o próprio Deus, onipresente, onisciente, ele próprio não se antecipou. Ele sabia que aquela pessoa estava passando por aquele terror psicológico, por aquelas agressões, e ele deixou a sua própria filha, batizada na congregação, sofrer na mão do agressor. Ok? Então, são esses pontos que eu gostaria de levantar a todos vocês, mas eu gostaria de também ler os comentários de vocês. Participe! Coloque os comentários. O que você achou dessas falas do ancião Paulinho do Paulista? Compartilhe esse vídeo, deixe esse like também, que é importante para a evolução do canal e para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Beijo no coração. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!